E aí, e aí, singão, singão, singa mãe, vem assim Eu quero todas, todas eu quero Eu pego todo mundo, mãe Todas eu quero Eu quero todas Todas eu quero Eu pego todo mundo Pode ser santinha Eu tô vendendo Pode estar dura Pode estar podendo Pode ser gordão magra Põe sem decote Neste mini saia Tope o rosto do short Pode ser Gabriela Pode ser Juliana Bora na favela Ou em bairro de bacana Ou da jubuzi De carro a pé Pra mim não importa O que eu quero é mulher Eu quero todas Todas eu quero Eu pego todo mundo Eu pego todo mundo Pode ser professora Pode ser enfermeira Pode ser madonna Pode ser cozinheira Pode ouvir reggae Pode ouvir rock Pode ouvir samba Pode ouvir pop Vem a loirinha Afrodescendente Vem a esperta Ou vem a inocente Universitária Ou do colégial Estagiária Ou profissional Vem como vier Vem como quiser Eu não me importo O que eu quero O que eu quero é mulher Eu quero todas Eu pego todo mundo Eu quero todas Eu pego todo mundo Eu pego todo mundo Eu pego todo mundo Paulo Paul Quero ver todo mundo E a galera vai dançando sem parar E o rodando passando devagar Você dá lobe O bicho vai pegar Na balada dele Todo pebrado pra se acabar No miúdia No miúdia No miúdia No miúdia Todo mundo A gente dança Devagarinho E o bolo Fica marcado Todo bolinho Eu quero ver toda A galera Revolar 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 Eu sei que foge No paredes dançar Mão na cintura Nessa dança De abalar Coreografia É a dança Das dobradas Revolar 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 Vou quebrar E a galera Vai dançando sem parar E o rodando passando devagar Você dá lobe O bicho vai pegar Na balada dele E o quebra pra se acabar E a galera Vai dançando sem parar E o rodando passando devagar Você dá lobe O bicho vai pegar Na balada dele E o quebra pra se acabar Bem gostoso assim Simbora A gente dança Bem devagarinho E o corpo fica marcado Todo bolinho Eu quero ver toda E a galera E a galera Revolar 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 Até o chão Vai Vai Vou pego até o chão Revolar 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 Vou quebrar E a galera Vai dançando sem parar E o rodando passando devagar Você dá lobe O bicho vai pegar Na balada dele E o quebra pra se acabar Quebra E a galera E a galera Vai dançando sem parar Quebra E o rodando passando devagar Quebra Mas se dá lobe O bicho vai pegar Na balada dele E o quebra pra se acabar Vai Fim quebrando Uma beira Do sul Igual no mar Vai quebrar Assim vai Atenção Atenção A minha contagem Um, dois, três Vai Pula 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 Vai Eu quero Eu quero Uma Comida Vida Vida Se tu me der Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Su Vida 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 Se tu me der Eu dou Te dou Beijinho Te dou Te dou Céu Eu 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 Te dou O sol Eu te dou um bar Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o seu amor Vida, 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 vida Eu quero, eu quero, eu quero o seu amor Vida, 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 vida Minha vontade é o que? Minha vontade é arrancar meu coração Minha vontade é arrancar meu coração Me colocar na tua mão Bozinha na cabeça e vai descendo até o chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o seu amor Me dá, me dá, me dá, me dá as comida, eu dou Eu quero, eu quero, eu quero o seu amor Me dá, me dá tudo que quer, eu dou Te dou, beijinho, eu, 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 eu Te dou o céu, eu, 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 eu Minha vontade é arrancar meu coração E colocar na tua mão Bozinha na cabeça e vai no chão No chão, 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 no chão Paulo Paulo Aravaí Se bora que vem mais sucesso, hein? Vem assim, ó Vem a nega vida, vem o chão, no chão, no chão, no chão Pegue esse neguinho trouxá, chegando e vai lavando, eu quero te contar Isso não é só arranque, chegando, nega linda Correndo pro meu tanque, quero te contar Isso não é só arranque, chegando, nega linda Correndo pro meu tanque Pega, esfrega, não nega, já tô ficando maluquinho Pega, esfrega, não nega, ai que delícia de tanquinho Pega, mãe, esfrega, não nega, já tô ficando maluquinho Pega, esfrega, não nega Agora desce assim, ó Desce, desce, sobe, sobe pertinho Ai que delícia de tanquinho Aí desce, desce, sobe, sobe pertinho Ai que delícia de... Vinha nega linda, vê que eu tô lá precisando Pega esse neguinho trouxa, chega logo, vai lavando Vinha neguinho trouxa, chega logo, vai lavando Quero te contar, isso não é só Chega nega linda, tô correndo pro meu tempo Quero te contar, isso não é só arranque Chega nega linda, tô correndo pro meu tanquinho Pega, esfrega, não nega, já tô ficando maluquinho Pega, esfrega, não nega, ai que delícia de tanquinho Pega, esfrega, não nega, já tô ficando maluquinho Pega, esfrega, não nega Ai que delícia de tanquinho Desce, desce, sobe, sobe pertinho Ai que delícia de tanquinho Desce, desce, sobe, sobe pertinho Ai que delícia de... Música 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 Música